Olá, então, bom dia a todos. Eu vou começar contando um pouquinho de como começou essa questão do curso para biomatemática. Então, a professora Stefanela me convidou uma primeira vez, na verdade, para dar uma aula, falar um pouco mais sobre DNA e RNA. Aí eu topei aceitar esse desafio, na verdade, eu tive que recordar muitos conceitos para tentar interagir mais com esses dois universos. Bom, então, eu vou compartilhar com vocês a minha tela agora. Só um minutinho. Ok. E como eu falei com vocês, esse curso depois, a gente foi evoluindo um pouquinho, depois dessa primeira aula. E o que eu fiz num segundo momento? Eu trouxe uma aula introdutória sobre DNA e RNA, mais voltada para a compreensão das análises filogenéticas. Depois, eu falava um pouco sobre a epidemiologia, já que o curso também tinha o objetivo de pontuar, principalmente para os alunos que estavam chegando na matemática aplicada, qual a aplicação, né? Qual a aplicação da matemática para a área de biologia e de saúde. Então, um exemplo para mim claro disso, né? Até por conta da experiência que eu tive, era a epidemiologia. Então, eu falava sobre a epidemiologia, né? E depois trazia um pouco sobre os vírus, já que os vírus são patógenos que têm essa capacidade de emergir, né? Como doenças novas, né? E até causar uma pandemia. Bom, diante do contexto que a gente está vivendo, né? Que agora a gente está aprendendo isso, né? Na pele, já não tem mais tanto sentido, né? Eu falar, começar a falar agora tanto de epidemiologia, sim. E aí, agora nessa versão do curso, né? A nossa próxima aula, eu vou falar mais sobre vírus em si, tá? E eu trago um pouquinho do conceito da epidemiologia que não está sendo muito abordada durante essa pandemia, que na verdade é a epidemiologia de campo, né? É quem vai a campo para tentar entender um evento novo, tá? E aí, por último, na semana que vem, né? A gente vai tentar fazer essa prática, tá? Então, eu vou mostrar para vocês os dois programas que eu uso, né? De forma mais corriqueira para análise de sequências nucleotídicas, né? E a construção das árvores filogenéticas. Bom, eu não tenho uma formação em evolução, na verdade, eu sou virologista, né? E eu utilizo, então, essa ferramenta, né? De... as análises para responder algumas perguntas que eu tenho um vídeo epidemiológico, né? E a gente vai conversar sobre a circulação do vírus, né? E a gente vai conversar sobre isso ao longo da aula, tá? Bom, então, nessa... pra gente falar, introduzir esse tema, né? De DNA, RNA e biologia molecular em si, a gente tem que remontar um pouco a questão da origem da vida, né? Essa é uma das grandes perguntas da biologia, né? Como é a origem dos organismos, tá? O que eu posso contar para vocês, né? E eu vou tentar contar um pouquinho dessa história, que ela é longa, né? Mas, na verdade, eu quero pontuar quais eram as evidências, né? Que formou o pensamento que a gente tem sobre a teoria, né? Da evolução dos organismos, tá? Então, uma primeira evidência é que todos os organismos vivos, eles são compostos... a gente tem a mesma base química, né? Todos nós, os animais, as plantas... Se a gente for olhar a base química, a gente é constituído de carbono, oxigênio, nitrogênio, né? Hidrogênio e enxofre, tá? Então, como a gente tem essa mesma constituição, isso começa a apontar uma origem comum para todos os organismos, né? E aí, eu relembro a vocês, né? Tudo que eu vou mostrar aqui, eu acredito que em algum momento, né? Isso já tenha sido abordado durante a formação de biologia, no segundo grau, não é nada novo, eu só quero realmente relembrar esses conceitos e pontuar o que eu acho relevante para que vocês consigam aprofundar mais à frente os estudos nos modelos matemáticos que embasam essa parte de filogenia, né? Então, um dos primeiros experimentos de laboratórios, né? Que somaram evidências a essa hipótese, né? Que a partir desses elementos químicos primários, a gente consegue ter moléculas orgânicas mais complexas, foi o experimento de Stanley Miller, né? Stanley Miller e Harold Urey, que eles remontaram em vitro, né? As condições atmosféricas da Terra, né? Na época em que se imagina que tenham surgido as primeiras moléculas aí para depois dar origem aos primeiros organismos, né? Vivos. Bom, e aí eles conseguiram, então, dentro desse sistema, né? Colocar os gases, né? Que presentes na atmosfera e colocaram energia nesse sistema, né? A gente acredita que a atmosfera nessa época tenha muitas tempestades, né? E, enfim. E aí, com isso, eles conseguiram obter, dentro desse sistema fechado, né? Depois desse experimento, moléculas orgânicas mais complexas, como os aminoácidos, tá? Então, essa foi a primeira evidência de que as condições atmosféricas daquela época, né? Poderiam favorecer o surgimento dessas moléculas. Bom, e hoje a gente sabe, né? Que o organismo, ele é composto por moléculas orgânicas, né? Então, aqui eu cito essas moléculas, as proteínas, que a gente vai falar um pouco mais à frente na aula. Os carboidratos, açúcares, né? Lipídios, tá? E o que a gente vai conversar mais ao longo da aula são os ácidos nucleicos. Bom, e aí, quando a gente fala de componentes químicos de uma célula, né? Aqui, a gente tem a tabela periódica e está destacado por cor, né? A porcentagem de elementos que estão presentes no corpo humano, tá? Então, a gente tem quase 99% daqueles elementos que eu destaquei no início da aula. Em azul, alguns outros, como sódio, né? Potássio, cálcio. Alguns componentes químicos que a gente necessita em traços, né? E em amarelo, tem alguns elementos químicos que estão na dúvida, né? Se realmente são necessários para o corpo humano. E aqui em vermelho, eu destaquei o silicone, só para a gente refletir um pouco e descontrair, né? Porque, na verdade, ultimamente o ser humano injeta tanto silicone no corpo, né? Que no futuro, né? Quando as pessoas realizarem algumas pesquisas, vão começar a achar que isso poderia ser um composto fisiológico. Bom, enfim. Mas, então, falando mais sobre os ácidos nucleicos, né? DNA e RNA, a gente vai falar um pouco acerca da função, da estrutura, né? E os produtos que a célula obtém com essas moléculas. E aí, a parte da biologia, né? Que estuda a fundo o DNA, o RNA, vocês sabem muito bem, é a genética, né? Daí, se a gente for olhar a palavra e o radical dela, né? Tá envolvido com a descendência, origem, geração, né? Aqui eu deixei tanto a tradução no português quanto o inglês, né? E a gente sabe que isso, né? Remonta a uma questão, né? Do ser humano, que é a hereditariedade, né? Como que a gente adquire as nossas características, né? Isso também é uma questão importante da biologia. Bom, e aí a genética, eu acho que a gente pode dividir, assim, atualmente, né? Em dois grandes blocos. Um que estuda a vida, a evolução dos organismos e, hoje em dia, a gente já tem uma aplicação prática, né? Para a genética. A partir do momento, e eu vou pontuar um pouco, que foi possível manipular essas moléculas in vitro, né? A gente avançou em várias áreas. Então, desde a ciência forense até o diagnóstico, né? Até a mesma transformação, né? De plantas e aí o melhor exemplo disso, né? São os alimentos transgênicos e na área farmacêutica, né? Cada vez mais a gente está evoluindo para tratamentos que têm toda uma base molecular. Bom, e aí eu recordo um pouquinho para vocês, eu acho que, além dessa separação atual, né? Que eu coloquei ali da aplicação e do estudo, a genética, a gente pode dividir ela em duas partes, né? Essa parte clássica que iniciou, né? Com as observações de Darwin e a teoria da evolução, né? Das espécies, né? E também ao final da teoria dele, ele aponta que ele acredita, né? Nessa questão de um descendente comum, tá? Para todos os organismos vivos. E a... e Mendel, né? Que é... Mendel, na verdade, né? Que tem a genética Mendeliana, né? Que vocês vão lembrar, né? Que estudava o cruzamento de algumas espécies de plantas, né? E através dos experimentos dele, foi a primeira vez que a gente começou a falar de fenótipos, né? Ou características que eram dominantes e recessivas nas espécies, né? Então, vocês vão lembrar que ele cruzava ervilhas lisas, com rugosas, e aí ele via qual desses fenótipos, né? Dominava, né? Um ao outro ali. Então, aqui eu também lembro pra vocês tem esse conceito de fenótipo, né? Fenótipo, a gente caracteriza como as características que a gente obtém, né? Com aquele conjunto de informação genética, né? Isso vai gerar um fenótipo, tá? É o que a gente observa, né? E bom, depois dessa... da genética clássica, né? A gente tem uma revolução, né? Da genética, a gente avança pra biologia molecular, ok? E aí é óbvio que esse avanço só foi possível, né? Com o aumento da resolução do que a gente tinha em termos de microscópio também, né? Os micro-organismos começam a ser conhecidos e a gente começa a conhecer uma célula e começa a poder estudar isso melhor, tá? Então, vocês vão ver um pouquinho essa escala quando a gente voltar a falar de vírus, né? Na verdade, ela mostra quando que o microscópio eletrônico começou a ser utilizado e a escala que a gente consegue resolver em cada um desses microscópios. E aí, hoje a gente já conhece a estrutura dessas moléculas, né? Mas antes de detalhar mais sobre isso, eu só queria contar pra vocês que mais ou menos em 1868, né? Foi purificada uma substância que continha fosfato, né? E esse grupo foi chamado de nucleem. E aí, bem mais à frente, né? Essa molécula foi, então, descrita como DNA. E hoje a gente sabe, né? Que os nucleotídeos, eles são a molécula base de construção dessa cadeia de DNA. Então, eu só vou relembrar isso pra vocês, né? Aqui a gente tem um nucleosídeo, né? Um nucleosídeo é, na verdade, um açúcar ligado a uma base, né? No caso, uma base nitrogenada. Então, quando você tem essa molécula, você chama de nucleosídeo, né? Ela é chamada de nucleosídeo. À medida que ela ganha fosfato no carbono 5 linha, a gente tem o nucleotídeo, né? Esse aqui é um nucleotídeo monofosfatado, tá? Bom, e essa molécula de açúcar, essa pentose, né? Na verdade, a gente encontra ela de duas formas. Ou como uma ribose, né? E mais à frente a gente vai ver, isso aqui é o açúcar base constituinte do RNA, né? Então, a gente, a partir dele, a gente tem ribonucleotídeos. E quando a gente não tem essa hidroxila no segundo carbono, a gente tá falando de um desóxi, né? Ribonucleotídeo, uma desóxi ribose, que vai ser, então, a base, né? Dessa molécula, tá? Aqui na letra B, na verdade, a gente tem a figura, né? A estrutura química das bases nitrogenadas. A gente tem duas classes de base nitrogenada, as pirimidinas e as purinas. Bom, então, aqui, olhando mais em detalhe o nucleotídeo, né? Tem a estrutura da pentose. A gente pode encontrar ou não essa hidroxila no segundo carbono, tá? No primeiro carbono ligado, né? Esse primeiro carbono tem a base nitrogenada, que pode ser uma pirimidina ou uma purina, e o fosfato no carbono sem pulinha, ok? Bom, quais são os tipos de base nitrogenada que compõem essas moléculas, né? A gente tem como purina a adenina e a guanina, né? A guanidina. E como pirimidina, a citosina, timidina e uracil, né? O uracil vai estar na molécula de RNA e a timidina na molécula de DNA. Bom, e aqui mostrando pra vocês, então, os nucleotídeos, né? Já como eles são denominados, né? O que apresenta a adenina como base nitrogenada é uma deoxi adenosina, né? E assim por diante, deoxi guanosina aqui, porque, na verdade, a gente não tem a hidroxila, né? A gente tá falando do nucleotídeo que compõe a cadeia de DNA, tá? Bom, e aí como que esses nucleotídeos, eles estão arrumados, né? Relembrando também pra vocês, eles são ligados através de uma ligação fósforo-diéster entre a hidroxila do carbono 3 linha da pentose, né? E os resíduos de fosfato do nucleotídeo trifosfatado. Então, na verdade, quando ocorre essa ligação, né? Você tem a liberação de um pirofosfato, tá? E assim que a cadeia, ela é polimerizada. Então, a cadeia de DNA, ela sempre vai ser polimerizada nesse sentido aqui, né? No sentido 5 linha, 3 linha, tá? Bom, então, com relação ao DNA, né? Em mais ou menos 1940, o que foi observado, né? As pessoas, antes disso, já tinham uma ideia, né? Da estrutura química, já era possível isolar a molécula e observar, então, os componentes, mas não se tinha uma ideia da estrutura até então, né? O que era possível determinar? A porcentagem de bases, tá? Então, entre a adenina, timina, citosinibonidina, né? O que se sabia que era essa porcentagem, era diferente em cada organismo. Então, isso começava a apontar uma ideia de identidade para essa molécula, tá? Que ela estaria relacionada à identidade. E o DNA, o isolado, né? Se você isolasse o DNA de diferentes partes de um organismo, ele era o mesmo, independente da função. Se a gente pensar em todos os nossos órgãos, e se você isola o DNA de diferentes células, a composição dele vai ser a mesma, ok? E também foi observado que essa composição, ela não mudava, independente da idade, daquele indivíduo, né? Do estado nutricional, ou de mudanças no ambiente, ok? Então, essas evidências apontavam para uma possibilidade de codificação, né? Então, essa molécula, ela codifica a informação de alguma forma, tá? Bom, e aí mais à frente, uma outra característica da molécula que foi revelada, né? Ainda nesse mesmo período, foi a capacidade de transmitir informação, tá? E aí eu trago também aqui um experimento clássico, né? Em que bactérias que tinham um fenótipo virulento, né? O material genômico delas, o DNA foi extraído, e esse DNA foi transferido para bactérias que não eram virulentas, tá? Quando essas bactérias, né? absorveram esse genoma, né? Esse material, elas começaram, então, a expressar também esse fenótipo virulento, ok? Então, isso mostrou um pouco a capacidade de transferência de informação do DNA, tá? Então, mais ou menos, né? Nesse mesmo período, o que que, o que que, além, né? Eram questões, né? Com relação à molécula de DNA. Como é a estrutura dela, né? Como é o sistema de codificação, e como que ela consegue transferir informação, né? Como é essa hereditariedade? Então, o que também foi observado é que existia uma simetria entre os resíduos de base nitrogenada. Então, a mesma quantidade de adenosina, né? Você tinha de timidina e de citosina para guanidina. Então, isso começa, né? As pessoas começam a refletir um pouco e pensar sobre a estrutura, né? Do DNA. Do DNA. Dez anos depois, 1950, né? Foi a primeira vez que a gente chegou, né? A começar a observar essa molécula. Então, isso aqui é o padrão de difração de raio-x do DNA, tá? Em que os pontos centrais, né? Começam a apontar para uma estrutura helicoidal, né? E a parte externa, né? Está mais relacionado às moléculas pesadas e à base nitrogenada. Bom, e aí, mais à frente, né? Em 1953, na verdade, com todas essas evidências, o Watson Crick propõe um modelo de estrutura do DNA, né? Baseado na dupla hélice que a gente sabe hoje que é a estrutura da molécula, ok? Então, com relação como a gente observa essa estrutura, né? Como eu falei para vocês, as bases nitrogenadas, elas ficam para a parte central da molécula, tá? E elas se ligam, né? Você tem, na verdade, duas cadeias de nucleotídeos, né? Que se ligam através de pontes de hidrogênio, né? Na verdade, então, você tem a ligação das bases nitrogenadas através de pontes de hidrogênio. E aí, quando você tem um resíduo de citosina se ligando a uma guanina, você tem três pontes de hidrogênio nessa ligação, tá? Isso também é importante para a capacidade da molécula enovelar, ok? Então, quem estuda bem a estrutura do DNA sabe com quantos, a partir de quantos resíduos, né? Você tem, então, a dobra da molécula, tá? E como isso vai interferir, ok? Bom, e aí, aqui já não mais representando as moléculas, mas sim já de forma esquemática, né? Então, a gente tem um esqueminha aqui do nucleotídeo, né? Esse nucleotídeo montando uma primeira fita, uma fita padrão, e aí a gente sabe que a segunda fita, ela é sintetizada a partir dessa fita molde, dessa primeira, né? Então, a gente chega a uma dupla fita, ok? De DNA, que vai, então, se enovelar na hélice, né? Nessa dupla hélice. E aí, a gente vai falar disso em todas as outras aulas, né? A gente chega a um par de bases, tá? Então, a molécula de DNA, ela é dimensionada de acordo com o número de pares de base que ela possui, ok? Então, só para a gente ter uma noção, o genoma humano tem 3 bilhões de pares de base, tá? Imaginando que o ser humano tem, né, em cada célula, a gente tem uma cópia do nosso genoma, e um indivíduo tem cerca de 10 a 13 células, a gente começa a ter noção dessa dimensão da quantidade do nosso organismo. Lembrando também que o nosso genoma é um genoma diploide. Então, na verdade, a gente tem duas fitas duplas, né? Uma de herança materna e outra paterna. E aí, outra questão importante que veio a somar um pouco o conhecimento da função, né, do genoma e a maneira de transferir, então, essas características, né, hereditárias, é o processo de duplicação da molécula, tá? Então, essa foi uma questão. Como que a molécula duplica? E aqui a gente tem um experimento também bem clássico, né, em que você tinha micro-organismos, né, que eram cultivados em meio de cultura, apresentando, né, os nucleotídeos, né, na sua forma natural e depois, né, colocando, adicionando ali alguns metais, né, principalmente o nitrogênio e carbono, né, pesados, né, já radioativos, tá? Então, durante esse processo, né, conforme você tem a síntese naquela célula e você troca esse elemento, a célula começa a incorporar, então, o material reativo durante a síntese de moléculas, ok? E aí, quando você pega esse material, né, e ele começa, as células, o micro-organismo começa a se duplicar nesse meio, você observa, então, duas, a próxima cadeia que é formada, ela é formada com metal pesado, tá? Então, quando a gente analisava no início desse cultivo, né, se isolasse a molécula de DNA e fizesse uma separação, né, disso através de um gradiente, né, a maneira que a gente tem de separar essas moléculas e observar o tamanho delas, a gente tinha uma banda, ok? Quando você já tem quantidade suficiente ali de micro-organismo para duplicar aquela população, você começa a observar uma, ainda uma banda, mas ela tem um tamanho diferente da banda original, né, de DNA. E aí, conforme você cresce e essas células se duplicam, né, você observa, então, duas bandas. Uma referente à cadeia híbrida e outra que já vai ser composta inteiramente do material sintetizado a partir dos metais pesados, né, então, isso foi um dos experimentos que começa a indicar essa replicação semiconservativa, tá? Mais à frente, a gente vai mostrar um vídeo, né, que coloca muito mais claro tudo isso que eu tô falando pra vocês. E aí, só lembrando também que nas células, né, quando esse processo de duplicação do genoma aqui, eu já tô falando dos eucariotos, né, de uma forma geral, você tem um, ou dos organismos que são sexuados, né, você tem você tem uma duplicação do genoma, né, depois um pareamento dos cromossomos, tá? E, nesse momento, é um momento que você pode ter um processo de recombinação. Mais à frente, a gente vai falar um pouco disso, né, como toda a trajetória da aula, além de falar um pouco sobre relembrar essas estruturas de DNA e RNA, eu quero pontuar para vocês também momentos em que você pode ter variabilidade desse genoma, né, e isso vai estar relacionado com a evolução dos organismos, tá? Então, além, esse é um dos momentos em que você pode ter recombinação e variabilidade, então, esse esquema aqui mostra, né, a gametogênese, né, a formação dos gametas a partir, né, dessa célula que é diploide, no final você vai ter células haploides e aí a gente observa que durante o pareamento você tem, então, recombinação de fragmentos ou genomas ali, tá? E aí, só comparando quando uma célula se divide normalmente, não se divide para formar gametas, né, você tem, você tem a duplicação do genoma, mas o pareamento ele é diferenciado, né, de forma que você tem na verdade só uma divisão aqui, e aí com isso você gera células com o genoma exatamente idêntico ao genoma da célula original, ok? Bom, e aí eu pontuei isso justamente para a gente falar sobre variabilidade, né, então a gente pode ter variabilidade no que eu apresentei agora, né, durante o processo de gametogênese, mas a gente tem também isso, eu vou falar mais principalmente na próxima aula, né, e um pouquinho mais à frente, a gente tem variabilidade durante o processo de replicação do genoma, tá? a gente vai assistir o vídeo, né, que mostra, exemplifica isso, então se a enzima que faz, que polimeriza essa fita, né, se ela não for fidedigna ao molde, ela pode incluir nucleotídeos, né, ela pode ter um erro aí, incluir um nucleotídeo que não é exatamente o que pareia com a fita molde e aí a gente vai estar falando de uma mutação, tá? Bom, com relação a essas, e também durante o processo de tradução de proteína, tá? A gente pode ganhar variabilidade, né, e aí a gente na verdade observa fenótipos diferentes, ok? isso eu vou falar um pouco também mais à frente. Mas se a gente comparar de uma forma geral, e essa é a informação que tem aqui embaixo, a variabilidade de dois indivíduos, né, selecionados ao azar, é em torno de 0,4%. Então, assim, se a gente comparar todas as características diferentes, né, dos indivíduos, a variabilidade genética, ela é até pequena, na verdade, a gente estima cerca de um a dois pares de base diferentes a cada mil pares de base, tá? E, bom, conforme isso foi sendo evidenciado, os geneticistas hoje, eles sabem que não só, né, aquela cadeia inicial, ela dita as características, mas também como você regula esse genoma, né, na verdade, o que você liga e o que você desliga dentro da célula e como que um gen, né, na verdade, ele se sobrepõe ao outro, então, tudo isso entra no nosso arcabouço de geração de variabilidade, tá? E, também, isso é só para lembrar um pouquinho para vocês, né, que a variabilidade e evolução são duas questões, né, e isso foi primeiramente, né, pensado, né, e descrito por Darwin, na verdade, na teoria dele de seleção natural, ele aponta que a variabilidade é um processo randômico, né, é um processo o azar, tá, que se ele for transmitido, né, ou fixado nas gerações futuras, a gente não vai falar sobre isso, mas isso é uma etapa importante para depois a gente realmente ver aquela característica aparecer na população, ela tem que ser fixada, né, a gente está submetido a pressões seletivas e essas pressões seletivas elas podem ser tanto positivas ou negativas, então essa é a ideia, né, na verdade a gente gera muitas variantes genômicas, né, que sofrem pressão e esse processo de pressão então acaba selecionando, as variantes que melhor se adaptam a essa história, tá, e aí eu queria destacar para vocês que esse processo de variabilidade é um processo contínuo, né, dos genomas e o processo de seleção, né, cada, cada seleção, cada processo de seleção ele pode acontecer mas ele pode ser interrompido também, né, então assim, a gente tem exemplos disso, por exemplo, eu acho que quando no segundo grau se explica a teoria, né, de seleção natural, um exemplo, né, que geralmente é apresentado foi o processo de revolução industrial e o quanto que a poeira atmosférica desse período, né, mudou um pouco a coloração das árvores, das plantas e aí a mariposa, né, que era a mariposa que inicialmente se sobressaía e era bem vista pelos predadores, ela começou a ficar mais camuflada dentro daquele, dentro agora dessa nova realidade, né, e aí isso faz que a quantidade, né, de população, né, que apresenta aquele fenótipo, ela vai aumentar ou vai diminuir, tá, então isso é só para relembrar um pouquinho disso para vocês. E aí eu acho que a Stefanela, né, vai fazer uma uma pausinha, né, e a gente volta a conversar daqui a pouco, tá? Deixa eu só parar de compartilhar aqui a minha tela, só um minuto.